Opa! E aí, zoeiros, beleza? Aqui quem fala é o Gamer, o Gamer do Mundo, do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, a EAzinha, danadinha, acabou de anunciar pra gente, rapaziada Os novos icons do FIFA 19, cara, isso mesmo Até o momento aí, foram 10 icons anunciados, né Eu não sei se já são todos, se vai surgir mais algum Mas até o momento, até o dia de hoje, rapaziada, foram 10, beleza? Então vamos começar a analisar cada icon aí por estatísticas, beleza, rapaziada? Vamos começar aqui com um icon, rapaziada, da Inglaterra, mano O Gerard, rapaziada, esse mesmo, Gerard Esse cara, galera, batia na bola como ninguém, né, velho? Eu já vou falar de outro icon, cara, que bate de frente com o Gerard Que é o rival dele, né, rapaziada? Que é o Lampard, galera, isso mesmo Teremos Gerard e Lampard no FIFA 19, cara Dois caras que batiam na bola de um jeito absurdo, né São dois jogadores que se destacam, como eu falei, pela finalização, né Um foi ídolo no Liverpool, outro ídolo no Chelsea Então são dois jogadores que se destacam muito pelo chute, caras Eu não testei o FIFA 19, então eu não sei como é que está o FIFA 19 Se fosse no FIFA anterior, no FIFA 18, seriam cartas, rapaziada Que rapaziada aqui não seriam tão utilizadas, na verdade seriam muito pouco utilizadas Pelo baixo pace, né, que é o 74 do Lampard e 77 do Gerard A gente sabendo disso no FIFA 18, muito pouca gente utilizaria esses caras aí Apesar de eles terem uns status muito bacanas de finalização O Gerard tem 90 de chute ali e o Lampard também, né Só que o Gerard ainda tem mais, um pouquinho mais de passe, né, rapaziada Geralmente essas cartas lentas, elas se identificam por isso, né Pelo pace, pelo chute e pelo passe, né São as qualidades principais deles no momento Espero que no FIFA 19 a gente possa vir a utilizar essas cartas, tá Essas cartas aí de uma maneira que funcione em game, né Vamos falar de outra carta aí, galera, pros meus amigos portugueses que estão assistindo o Pelé de Portugal, né Não sei como é que tá lá em Portugal agora a questão de Eusébio ou Cristiano Ronaldo O Eusébio é uma lenda, né, de Portugal E o Cristiano Ronaldo é uma lenda atual, né, cara Então eu não sei se você é que é português aí Me diga o que os portugueses acham, quem é melhor se fosse pra comparar entre Ronaldo e Eusébio, tá, rapaziada O Eusébio veio com uma cartinha simplesmente absurda, rapaziada Veio com uma carta com 94 de pace, 94 de chute, 93 de drible, 86 de passe, mano 79 de físico Cara, que carta do Eusébio A EA caprichou no Eusébio Um dos icons aí que eu mais gostei Junto com ele, rapaziada Esse eu pedi Ah, como eu pedi Olha, se você vê um vídeo que eu fiz aí pedindo de Icon, falando de Icon, as novidades pro Super 19 Eu pedi, a EA atendeu E aí, obrigado, sua danada Rivaldo é o nome dele Rivaldinho da massa, rapaziada 92 de overall Grande Rivaldo, velho Caraca, mano Rivaldo, vamos poder Esse eu vou colocar no meu time, rapaziada Com os seus 87 de pace 91 de chute 88 de passe 92 de drible Mano, eu vou dar cada bicicleta com Rivaldo nos footdraft Mano do céu, mano Por falar em footdraft, saiu ontem que eu fiz o gol de bicicleta fora da área Vai ter um card aqui em cima passando Clica aí pra você ver, velho E depois tem outra carta fenomenal Que é o Kruf, né Esse holandês maravilhoso, rapaziada Esse aí É uma lenda também do futebol mundial, né Você pode ver pelo overall dele, né A EA, inclusive, deu mais overall pra ele Do que pro Eusébio O Kruf, considerado aí por muito um dos melhores da história, né, velho Então, ele vem pro FIFA 19 aí Com uma cartinha ridiculamente absurda, cara Olha os status dele Ele fica com 91 em pace 92 em chute 91 em passe 94 em drible Só tem um pouquinho de físico ali Um pouquinho abaixo 73, rapaziada Mas é uma carta muito, muito boa Do Kruf, hein Pra quem pediu Tinha muita gente pedindo ele, galera Vamos agora pra um zagueiro, mano Um zagueiro que se destacou muito pela Itália, né, rapaziada Ganhou bola de ouro, se eu não me engano Cannavarro, mano Esse é um monstro, né Ele que é um jogador aí até que um pouco baixo, né Pra zaga, né Espero que ele venha bem pra esse FIFA, velho O Carnavarro aí vem com 80 de pace Que é um pace muito alto pra um zagueiro Com 95 de defesa e 85 de fisco Ele vai ser aquele zagueiro médio, né Meia altura Rápido, forte E de boa defesa, né O problema O problema mesmo são bolas aéreas A gente não sabe como é que vai estar O cruzamento desse FIFA A gente sabe que o cruzamento é uma coisa que aí Ou ela deixa muito a pelona Ou você não usa, tá ligado Não tem um meio termo Cruzamento é assim, velho Dificilmente a gente pega um FIFA A gente pensando assim Qual FIFA que ficou equilibrado o cruzamento Talvez o FIFA 16 Por aí, né Acho que o FIFA 14 foi o pior, né Vagadores e Mandzukit era Deus no FIFA, né Rapaziada Mas acho que o FIFA 16 Aí depois no 17 ninguém usava mais No 18 ninguém usava mais No 15 já pararam de usar um pouco Mas acho que o 16 era meio equilibradinho, né Acho que Digamos assim, mas não Nunca chegou naquele equilíbrio Que todo mundo falasse Tá, agora IA acertou, tá ligado Mas vamos ver como é que vai ser, tá Rapaziada Agora Um outro Icon que chutava como ninguém Eu me lembro de um gol que ele fez Pass aqui do meio de campo pelo Milan Ele Sidorff, rapaziada Ele que adora aí o futebol do Paulo Henrique Ganso, né É o Sidorff, rapaziada O Sidorff encerrou a carreira no Botafogo Veio com uma cartinha aí 91 encerrou a carreira no Botafogo, não Ele veio jogar aqui no Botafogo no final de sua carreira Não sei se encerrou, acho que não, né Mas ele vem aí com 91 de overall Com seus 80 de pace 87 de chute Acho que poderia ter dado mais Acho que tem muito desrespeito O Sidorff tem apenas 87 de chute, galera No mínimo tinha que ser uns 90, no mínimo, galera Ele batia na bola muito bem, cara Ele batia na bola muito bem Pra dar um 87 pra ele, galera Tinha uma força descomunal esse Sidorff, cara Ele tem 90 de passe Tem 88 de drible 82 de física É uma carta super, super, super equilibrada, cara É aquela cartinha, mano De equilíbrio total, né Ele só perde um pouquinho a defesa ali Mas botando uma cartinha de sombra ali Eu acho que ele vai subir Pra um status bem bacana E dá pra ser muito bem utilizado O Sidorff, galera E agora me vem Outro icon aqui, rapaziada O grande Maquelele, mano Quem é que lembra do Maquelele? Jogava no Realzão da Massa, mano É lá no meio de campo, né, rapaziada Volantão Ele vem aí com seus 3 acentos nos nomes O cara tem 3 acentos no nome, rapaziada É brincadeira ou não é, velho? O cara tem que ser muito mito Se você tem 3 acentos no nome Você tá vendo esse vídeo, cara Você é o mito, cara Eu duvido que tem alguém com 3 acentos no nome Esse time nesse vídeo Ele vem aí com sua carta 90, mano Destacando principalmente ali na defesa É claro, né, rapaziada Aquele jogador Todo equilibradinho Tirando ali o chute, né, mano Chegou na cara do gol Com o Maquelele, rapaziada É bola pro mato Que o jogo é de campeonato Com seus 50 de chute aí Aí tem uma sacaneada no Maquelele Não sei se ele batia tão mal na bola Assim não, hein, rapaziada 50, mano Pra vocês terem uma ideia Você começa o motocarreiro de jogador Você não tem 50 de chute Isso já é mais alto que isso, tá ligado? Aí o Maicon com 50 de chute Sacanearam o Maquelele Mas acho que é pra equilibrar mesmo A carta dele Porque a carta dele é muito bem equilibrada Em questões necessárias Como defesa Como físico Como o base dele ali É aquela cartinha patrãozona, tá ligado? Se você botar ali Uma sombra, como eu falei aí Pro Silvia, galera Ele vai pra uns 90 e poucos De defesa, de físico E ainda aumenta o base Vai ser uma carta muito boa aí Pro início de FIFA aí Depois vem Que vem os Tots Essas coisas A gente acaba esquecendo Cartas equilibradinhas assim Mas pro início ali Médio de FIFA Com certeza o Maquelele Vai ser uma grande aquisição Pro seu meio de campo, rapaziada Outro ícone que ele anunciou Foi o nosso querido Obrigado Bádio, rapaziada O Bádio, mano Batedor de pênalti nato, né? O pessoal ainda brincou Que se o Bádio vier pro FIFA O Tafarel também tinha que estar, né? Alô, e aí? Traz o Tafarel pra nós Porque se o Bádio tá aqui O Tafarel também tem que estar Pra quem é mais novo aí não sabe O Bádio foi o que errou Aquele último pênalti lá na Copa Que deu o título Para a seleção brasileira, né, rapaziada? O Bádio aí vem com uma cartinha De 86 de pênalti 84 de chute 92 de passe 92 de drible 61 de físico 93 de overall E menos 10 de pênalti, rapaziada E agora vem uma lenda Que eu adoro Demais, torcedor É um cara Pra quem gosta do Real Madrid, né, velho? Não tem como não gostar dele, rapaziada O eterno Raul, rapaziada Golhador do Real Matador Finalizador O monstro do futebol Esse espanhol maravilhoso Raulzito, rapaziada Com seus 92 de overall Vem aí com uma carta 88 de pace 92 de chute 82 de passe 90 de drible 75 de físico Uma cartinha Equilibradinha E não vai ser tão carinha, né? Vai ser um pouquinho mais barato Que as outras, eu acho Não vai ser tão caro Apesar do overall alto, rapaziada Pelo menos eu acho que não Porque ele até Tem uma boa É uma boa carta Mas não é uma carta tão Overpower assim, né? Tá aí, rapaziada Esses são os icons Que ele anunciou até o momento Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado do vídeo Me digam aí Qual o icon que faltou pra você Eu acho que o Romário, rapaziada Tem contrato exclusivo Com o PES Eu acho que por isso Que o Romário talvez não venha, né? O pessoal me falou isso Num vídeo aí Não sei se é verdade Que o Romário tem exclusividade com o PES Então a gente fica Não aguardo aí, né, rapaziada Mas, por enquanto É isso aí, né? Lembrando que os icons Do FIFA passado Acho que vão continuar, né? Não tem porque Tirar aqueles icons Tipo o Ronaldinho Esses caras monstros Que a gente já tá acostumado Beleza? Manos, vou deixar mais uma vez Pra vocês aqui O draft, tá, galera? O draft que eu fiz Aí com o gol de meia Do Neymar, galera De fora da área Espetacular o time, galera Clica aí Dá uma moral pro meu Que assiste o draft lá Deixa o like Tamo junto Valeu Até a próxima Queira abraço Falou Tchau, galera